Ah, muito pesado no game, é o Daninho tá ligado, ela gosta disso né, como no parque Ah, ela ficou doidinha só porque eu quero ela, dando uma ligada na pegada do Favela Tomou vários cobit, tá naquela tentação, tomou vários cobit, tá naquela tentação Vai ficar de quatro e dá sequência com o bundão, vai, vai ficar de quatro e dá sequência com o bundão Oh, meu ladrão, sou vencedor, não sou de ninguém, mas sou doce Essa paz, menina do Aventão, essa paz, menina do Aventão Titicão, titicão, é o barulho, o cara faz batendo o bumbão no chão Titicão, titicão, é o barulho, o cara faz batendo o bumbão no chão Batendo o bumbão no chão Delgino beat, sempre sem limite Ela ficou doidinha só porque eu quero ela, dá uma ligado, na pegada do Favela Tomou vários cobit e tá naquela tentação Tomou vários cobit e tá naquela tentação Vai ficar de quatro e dá sequência com o bundão Vai, vai ficar de quatro e dá sequência com o bundão Sou meu ladrão, sou menor que dou Não sou de ninguém, mas sou todo som Até pras meninas do Avetão Até pras meninas do Avetão Titicão, titicão Qual barulho, cara, pra soltar no lugar do chão Titicão, titicão Qual barulho, cara, pra soltar no lugar do chão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto